Vamos falando agora um pouquinho sobre esporte, viu gente, porque termina amanhã o prazo para inscrição das equipes de futebol amador aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola conversou com o secretário da Juventude Esporte e Lazer e tem mais detalhes pra gente. Olá Ana Cristina, muito bom dia. Olha só, quarta-feira, amanhã, quinta, termina o prazo de inscrição para a Copa de Futebol Amador da Serjuvel. E é sobre este assunto que eu converso agora com o secretário Antônio Realino. Então, secretário, primeiramente, bom dia. Amanhã é o último dia para as inscrições dessa Copa de Futebol Amador. Como é que está sendo a aceitação por parte das equipes aqui de Três Lagoas? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os colaboradores do RSN. Bom dia a toda a nossa população do Três Lagoas. Sem dúvida, Israel, eu gostaria de reforçar esse pedido aqui da secretaria da Serjuvel para que todas as equipes que querem participar do Campeonato Amador, do Campeonato Varzeano e também da Copa dos Servidores, que nós vamos iniciar agora com o Campeonato de Futebol Society, que o prazo é dia 24, ou seja, quinta-feira, amanhã, que se inspira o prazo para as inscrições. Então, é importante vocês fazerem as inscrições, porque nós não vamos permitir que depois desse prazo se possa fazer mais inscrições. Então, é uma competição que dessa vez a gente vai ter premiação em dinheiro, né, para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E é importante, né, as equipes aí que tiverem intenção de participar, fazer as suas inscrições. Aqui a Serjuvel funciona das sete da manhã às 17 da tarde e toda a nossa pessoa aqui, nossa equipe, está preparada, inclusive para dar o formulário, como faz a inscrição, não tem dificuldade. É só dar um pulo até aqui à secretaria para que possa inscrever o seu time, a sua associação. Então, é uma competição importante, né, que sem dúvida nenhuma vai mobilizar todas as equipes aqui, a maioria delas do nosso município. Com algum diferencial, esse ano nós vamos, o Campeonato Amador e o Campeonato Varziano, nós não vamos permitir que o jogador amador, ele jogue também o Varziano, até para não tirar o brilho do Varziano, porque o Campeonato de Varziano, pois é, é um campeonato onde tem uns atletas mais de final de semana, aquele chamado peladeiro, né, na língua do futebol, futebolística. Então, o amador não, já é uma equipe, às vezes, mais qualificada, os caras têm uma técnica mais apurada, então nós não vamos permitir que esse jogador amador dispute também o Varziano, o mesmo atleta. A equipe, ele pode colocar um no amador, no Varziano. E também, nós não vamos permitir que contrate jogadores de fora, porque muitos hoje, clubes do Campeonato Amador, eles vão lá e contratam, quatro, cinco, seis jogadores de fora, paga para esse jogador jogar. Nós vamos permitir só dois atletas, e esses atletas não podem ser profissionais, que vai trazer de fora. Para que possam, realmente, valorizar o esporte no nosso município, e que fique, é uma competição municipal, para que a gente não abra espaço para outras equipes de fora virem escrever jogadores. E como eu disse, é premiação, vai ser premiação em dinheiro, então, às vezes, o pessoal se organiza para poder ganhar o campeonato. Então, vai ganhar, realmente, mas de uma forma onde vai ser igualitária. Agora, para fazer essa inscrição, vir aqui na sede da Seja Juvel, tem algum custo? Como é que funciona? Não, custo zero. A única coisa que a gente pediu, né, é que as equipes que vão fazer a inscrição, doem uma cesta básica, que é essa cesta básica, depois nós vamos distribuir, fazer um social, para as entidades filantrópicas do nosso município. Mas a competição não tem custo nenhum, a inscrição é gratuita. Só essa cesta, que é para a gente fazer, como fizemos no ano passado, ajudando também as entidades filantrópicas do nosso município. Tá certo, Helena. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, Ana. Você que gosta de futebol, vai começar aí o torneio aqui em Três Lagos. O Campeonato Varziano Amador, que vai movimentar aí os bairros e agramiações. Ana, volto com você. O Campeonato Varziano Amador, que vai começar aí.